Salve! Salve, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, galera, resumidamente eu estou super bem, só que desta vez eu decidi trazer um vídeo muito legal pra vocês de skins de CS2 e de CSGO. O que que acontece? Recentemente lançou algumas caixas pro CS2 lá no Keydrop. Pra quem não sabe, o Keydrop é um dos maiores sites de abertura de caixa. Mais de 6 mil pessoas online e agora é muito cedo, rapaziada. Então, mano, essas caixas novas do GTA são caixas limitadas. Então, recomendo que você acelere o passo pra dar uma ida lá. Se caso você entender que não dá pra você abrir essas caixas do GTA, são outras caixas que vão entrar. O Keydrop tem um trabalho fenomenal de trazer sempre algumas caixas que são limitadas, mas sempre tá trazendo pra vocês caixas novas. Então, mano, não perca tempo e acompanhe o Keydrop porque tem caixas, mano. Essas caixas limitadas são algo muito válido porque você consegue ganhar, lucrar muito. E caso você for depositar, você lembra de vir em cá, introduzir o código promocional DNXSGO, clica em aplicar, você vai ganhar 10% de bônus. E além disso, mano, você vai ter aqui, ó, vários métodos de depósito, depositar até por skins. E ainda quando você ganha 10% de bônus, você ganha o saldo do evento e ainda gold. Dá pra você ganhar muito dinheiro com esses dois benefícios que eles te dão. E além disso tudo, 10% de bônus, tá bom? Inclusive, eu vou tentar aqui, ó, apanhar o Grift. Eu vou usar aqui, ó, você tem 130 mil, mano, 130 mil pontos. Então, eu preciso, basicamente, quer ver, ó, Changer. Eu vou trocar meus pontos, né, que é 130 mil, que eu fiz alguns depósitos. Eu não tenho dinheiro nenhum, mano, aqui. Eu nem sei se esse vídeo vai sair. Vamos colocar aqui, ó, 130 mil. E vamos ver o que que vende skin pra mim, se vai dar pra mim abrir as caixas do GTA ou não, tá bom? Vamos lá, por favor, Grift. Nossa, mano, 88 dólares de graça, velho. Nice, mano. Vai ter vídeo sim, velho. Vai ter vídeo sim, rapaziada. Vai ter vídeo sim, galera. Agora a gente acabou o nosso saldo, mas a gente ganhou uma skin de 88 dólares. E agora eu vou abrir uma caixa com esses coins, esse saldo de ouro. 14 mil, tem uma de 13.600, mano. Parece que tá escrito aqui na história que eu tenho que abrir essa caixa. E eu abri nessa caixa e vou ganhar uma gama doper, mano. Me falaram isso. 3, 2, 1, seja o que Deus quiser. Partiu, partido. E lembrando, galera, só pra passar pra explicar, tem um link aqui na descrição. O sorteio, meu Deus. Meu Deus! Mano! Mano! Mano, essa valeu demais, rapaziada. Nossa, essa valeu. Sério, essa valeu demais, mano. Demais, demais da conta, velho. Por quê? A gente ganhou uma Full Injector com saldo de gold de graça, mano. 111 dólares. Eu vou vender ela pra gente abrir as caixas do GTA pra gente tentar a sorte. Mano, mas 111 dó, 500 reais, mais de 500 reais somente. Nossa, velho. A gente ganhou mais de mil reais agora só abrindo os benefícios do Keydrop, velho. Por isso que eu falo pra vocês que o Keydrop é fenomenal, rapaziada. E lembrando, continuando. Eu tô toda hora me perdendo nisso, rapaziada. Lembrando, eu tô fazendo um sorteio de 5 facas pra vocês. Link na descrição. Você precisa depositar 2 dólares e você já entra no sorteio, meu amigo. Não, não sei o que você tá fazendo aí que você não tá participando ainda. Além de você ter várias chances de ganhar skins. Profitar, você participa do sorteio, que são poucas pessoas que vão participar. E ainda vão ganhar faca e skins, mano, extremamente raras. Eu, se eu fosse vocês, corria diretamente por Keydrop. Clicava no link, depositava os 2 dólares. Que 2 dólares não é nada, mano. E você tem uma chance de ganhar uma faca, velho. Brinca aqui comigo. Eu vou começar mostrando pra vocês, galera. São 1, 2, 3, 4, 5, 5 caixas. Eu vou começar aqui abrindo essa de 70 centavos. Como vocês podem ver, mano, tem caixas baratas, velho. Tem caixas baratas. Você pode abrir aqui, ó, 70 centavos. Bem tranquilinho. E ainda pode ganhar skins extremamente top, velho. Olha, 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 olha. Quase que eu ganhei uma Buzzel Kill. Buzzel Kill vale 12 dólares, mano. Já pensou em droga uma Buzzel Kill? Com 70 centavos, mano. Tem muita chance, rapaziada. Tem muita chance. Olha, muitas Shantikos Fires, etc. Headshot. Essa Headshot é caríssima também. Tem skin de 143 dólares, velho. Nessa caixa aqui de 70 centavos. Eu recomendo demais, tá? Vou abrir 5 dela aqui. Vamos ver se vai dar bom. 3 dólares e 50. Vamos ver, vamos ver se vai pagar. Pagou a Buzzel Kill, mano. Nice. 15 dólares, rapaziada. Tá aí. Tá bom pra você? Não tá? Vou abrir de novo, mano. 15 dólares de profite. Se você tivesse os 2 dólares depositados e fizesse uma abertura dessa, você já ia ganhar a nota da nota. Nem sempre dá bom. Nem sempre dá bom. Mas sempre volta 95%, 90% do dinheiro que você investe abrindo as caixas. E quando não volta assim, paga o valor muito top, tá bom? Ó, aqui tá só pagando. Beleza. Essa caixa tá extremamente boa, mano. Tá pagando, tá? Além disso, quando não paga, volta pelo menos uma quantidade legal de saldo. Essa aqui foi a menos que voltou. Voltou 50%, velho. Mas ainda não tá ruim não, velho. Pra você ter uma chance de dropar uma skin. Eu acho que essa aqui é cara. Vamos ver. Boa. 4 dólares, mano. Tá vendo? Você abre 5 caixas, mano. Que é sucesso, velho. Depois você vem aqui me contar nos comentários quanto que você ganhou, velho. Mas ó, eu já ganhei um profit. Eu vou parar por aqui dessa de 70 centavos. Porque algumas pagam só 50%. Então, às vezes, a gente tá ganhando e a gente perde o lucro só nessa brincadeira aí. Então, se você lucrou, mano, mete o pé, tá bom? Agora eu vou abrir essa de 2 dólares pra ver o que a gente consegue fazer. Vou até pedir o editor pra dar uma acelerada pra editar esse vídeo pra gente. Porque esse vídeo aqui tem necessidade de postar rápido pra galera chegar rápido e conseguir abrir essa caixa, tá bom? Vamos lá. 10 dólares, 5 caixas. Vamos ver o que é possível da gente ganhar com 10 dólares aqui dentro do K-Drop nessa caixinha, velho. Nossa, mano. A gente lucrou, velho. Não tem como a gente não ter lucrado, mano. 30 dólares, rapaz. A gente ganhou 10. A gente ganhou... A gente gastou 10 e voltou 30 pra gente, velho. Essas caixas do GTA tá impossível, mano. Se você não vem cá, você não quer ganhar de skin, mano. Você não quer profitar, velho. Você não quer profitar, mano. Você não tá querendo profitar, velho. Ó, essa voltou 3, não tem problema. Eu falei pra vocês, quando não volta, tipo, muito saldo, volta pelo menos 30 a 40%, tá bom? Até mais, mano. Até mais. 50, 60. Nunca você perde, tá ligado? Nunca você perde, assim. Nem ali veio 8 dólares. Aqui, eu acho que deu um pouquinho zoado, né? Não tem problema, porque a gente já lucrou. A gente pegou muitas skins. Vou abrir a última dessa aqui. E aí... Ai, mano. Que beleza. Eu tô falando pra vocês, rapaziada. 30 dólares, meus amigos. Duas vezes, rapaziada. Duas vezes, mano. Meu Deus do céu. A gente lucrou demais, velho. E essa caixa, a gente lucrou demais. Vamos agora, galera. Cadê ela de novo? Eu vou voltar nela. A gente tem, mano, 39 dólares. Eu acho que a gente consegue abrir 3 dela. Só que eu vou fazer 3 dela no Cazer Battle. 3 dessa caixinha no Cazer Battle. O que é o Cazer Battle, galera? Você basicamente batalha com outra pessoa, ou até mesmo com um bot. E nisso, você tenta profitar nos saldos, tá bom? Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. 3 dela. Eu acho que vai sobrar alguns dólares ainda. Ainda vai dar bom. Aqui tem o modo clássico e o modo underdog. O modo underdog é o seguinte. Quem ganhar menos saldo, ganha a batalha. Quem ganhar no clássico é quem ganhar mais mesmo, certo? Normalzinho. Agora eu fiquei na dúvida se eu vou no clássico ou se eu vou no modo underdog. Eu acho que eu vou no modo underdog, galera. Eu acho que eu tô com azar hoje. Se você tá com azar hoje, você coloca o underdog. Por quê? O underdog é quem ganha menos. E se eu ganhar menos, eu vou ganhar o jogo. E com o bot ganhando muito, aí é sucesso pra gente. Vamos tentar essa sorte. Vamos ver se vai dar bom. Lembrando que é sorte, né, galera? Como aqui mesmo fala. É sorte. O bot começou ganhando. Vamos lá. Eu ainda ganhei uma skin um pouco mais cara que ele. Beleza. As mesmas skins. Nossa, eu ganhei um factoring e eu não, Brasil. Ainda temos uma chance de... É. Aqui eu acho que a gente foi de base. A gente perdeu. Não tem problema. Mas é assim, galera. A vida da gente é isso mesmo. A gente tenta a sorte. Se eu tivesse colocado o modo clássico, que era pra ser, eu ia ganhar. Mas, infelizmente, não foi desse jeito. Mas depois eu vou testar de novo a batalha com essa caixa. Ou se não, com a próxima limited que vier. Certo? Guys, espero que esse vídeo tenha que te ajudar. Se você tenha gostado. Mano, vou passar mais uma vez aqui pra mostrar pra vocês o sorteio que tá aqui na descrição. São poucas pessoas que estão participando e muito em breve vai ser realizado o sorteio, galera. Tem 20 e poucas pessoas participando. Olha aqui, mano. E precisa só nem de 200 pessoas, mano. Rapidinho vai bater essa meta se você quiser vim cá. Deposita nem que seja pra brincar, mano. E você já pode participar e do nada. Já pensou, brota uma faca no seu inventário. Eu vou avisar tudo aqui no canal quando for passando as metas, for batendo as metas. Então vem aqui, mano. Deposita no queidó. E faça a sua fezinha, tá bom? Espero que esse vídeo te ajudar de alguma forma. Se você tinha nem que seja no entretenimento, certo? E é isso aí, galera.